Se tem uma coisa que eu não gosto é carnaval Eu até tô aqui no meu Facebook, com o Facebook aberto aqui Eu já vou compartilhar isso aqui, ó Trocaria carnaval por uma bala Por uma bala Vou compartilhar isso aqui E já vou logo tacar uma hashtag Trocaria mesmo Pronto, bora compartilhar Peraí, veio uma notificação de evento próximo a mim Puta merda, bailão de carnaval amanhã Já vou ligar aqui pra galera Galera, bailão de carnaval amanhã Partiu, partiu, bora, bora